Já imaginou ter o seu negócio faturando mais de 100 mil por mês com receita recorrente? Nesse vídeo eu trouxe uma lista de 15 micro SAS com inteligência artificial que já estão faturando alto. Então vem comigo que você vai conhecer micro SAS que estão faturando aí desde 500 reais mensais até mais de 2 milhões de reais mensais. Bora comigo! Pra você que não sabe o que é um SAS ou um micro SAS, eu vou deixar aqui no card uma masterclass que a gente fez sobre a grande revolução de IA com o SAS, onde você pode criar suas plataformas a partir de ferramentas no code e integrar com as ferramentas de IA. Mas de forma resumida, um SAS é quando você oferece um serviço como um software. Em SAS geralmente a gente tem assinaturas seguintes mensais, onde o usuário paga um plano mensal pra continuar usando o seu software. E quando a gente fala de micro SAS é algo mais nichado, ou seja, você vai estar resolvendo um problema de um nicho específico com uma equipe reduzida e uma empresa muito mais enxuta. Então com micro SAS geralmente a gente não visa ter um faturamento gigantesco mensal, mas sim uma boa renda mensal recorrente. E como a proposta do micro SAS é ser algo nichado, a gente consegue se posicionar melhor no mercado e atender melhor a dor do cliente daquele nicho que a gente está focando. E pra deixar claro onde que eu peguei essa lista, eu vou deixar aqui alguns sites que você vai conseguir ter algumas ideias muito boas de micro SAS que já estão validados porque já estão faturando, tá? Vem aqui comigo pra eu te mostrar rapidamente. Então a gente tem o Product Hunt, que a gente consegue ver os projetos que são lançados e se realmente eles estão sendo validados pelo público. Depois você pode dar uma olhada aqui, tem todos os projetos. Também se você for aqui em produtos, dá pra vir aqui embaixo em AI. Aí ele vai mostrar os produtos que estão mais em alta, né? A gente tem os produtos principais aqui, que são o GPT, da Cloud. Tem alguns produtos aqui bem famosos, mas depois tem algumas ferramentas aqui que a gente consegue ver que foram criadas a partir dos modelos. Então você pode pegar algumas ideias muito boas aqui de produtos já validados, construídos aí com IA. E outro site interessante é o Indie Hackers, tá? Você consegue aqui também ver alguns micro SAS com IA e também não relacionados com inteligência artificial que você consegue ver aqui se estão faturando ou não, né? Aqui embaixo tem até uma verificação pelo Stripe que a gente consegue ver quais realmente estão faturando pra você pegar essas ideias aí e conseguir trazer pros seus projetos, né? Por exemplo, esse daqui já tá faturando 2.800 dólares por mês. Esse daqui é com IA, tá faturando quase 1.000 dólares por mês. Então tem várias ideias muito boas aqui que eu recomendo você dar uma olhada depois. E uma outra plataforma muito famosa é o Acquire.com onde a gente consegue ver micro SAS e SAS que estão sendo vendidos ou se você quiser ir comprar algum micro SAS, você pode vir aqui. Então você consegue fazer seu cadastro e ver aqui todos os micro SAS de acordo com a receita que eles estão tendo, tá? É algo bem interessante você dar uma olhada pra entender como é que funciona esse mercado e pra ver se tem alguma oportunidade interessante pra você duplicar e trazer aqui pro mercado brasileiro. E por último, uma ótima fonte de building public onde as pessoas colocam quanto estão construindo com o seu micro SAS e quanto estão ganhando é o próprio Twitter, tá? O X. E ó, aqui por exemplo eu consigo ver as pessoas, ó. Esse cara aqui já conseguiu 10.000 de MRR. Se você não sabe o que é MRR, é receita recorrente mensal do SAS, tá? Então ó, as pessoas elas vão fazendo um building public, eles constroem em público, né? Compartilhando. E vão falando aqui, ó, conquistou 11.000 de MRR. Esse daqui conquistou 5.000 de MRR. Então eles vão compartilhando aí os avanços das plataformas, dos negócios deles e você pode ir acompanhando e ter umas ideias aí muito boas pra também trazer pro mercado brasileiro. Então agora vamos ver a lista dos micro SAS com IA que já estão faturando. Bora comigo! Trouxe aqui então o micro SAS Guest Lab, ó. Ele é uma ferramenta focada pro nicho de podcast, tá? Quem tá organizando podcast, ele consegue aqui gerar tópicos interessantes, introduções a partir do profile aqui, ó, do perfil do LinkedIn do convidado. Então é bem interessante e é bem nichado, né? Pras pessoas de podcasts. Então depois pode dar uma olhada e esse micro SAS, ele tá faturando 100 dólares mensais, tá? Então é 100 dólares de MRR. Depois pode até dar uma olhada aqui nos planos. Trouxe também o Interview Study, tá? Que são entrevistas, eles pegam e preparam com base em IA pra você conseguir se preparar pra entrevistas aí mais complicadas. Então com IA você vai conseguir aí praticar pras maiores entrevistas do mercado. Então é uma ferramenta muito útil e, cara, pro Brasil aqui seria também muito utilizada pelo público, né? Porque acaba sendo bastante útil aí pras pessoas conseguirem fazer as entrevistas. Esse micro SAS aqui tá faturando 500 dólares mensais, tá? 500 dólares de MRR. E uma ferramenta que a gente usa e gosta bastante aqui na NoCode Startup é o MGM, My Group Metrics, tá? Do Bruno Okamoto. É uma ferramenta pro WhatsApp focada em gerir as métricas e fazer resumos de WhatsApp. Então é uma ferramenta aqui, ó, bem interessante, integrada em IA com WhatsApp e tá faturando aí cerca de 3 mil reais mensais de MRR, tá? Uma ferramenta bem útil aí pra gente conseguir fazer a gestão, já que tá todo mundo hoje em dia nos grupos de WhatsApp. E uma outra ferramenta aqui também que eu trouxe de micro SAS com IA é o LedgerBox, tá? A gente consegue converter PDFs em CSV e Excel de uma forma aí automatizada com IA. Então a gente consegue colocar lá um PDF e a partir dele vai sair aqui ou um arquivo JSON ou uma planilha ou um CSV, né? Que às vezes a gente acaba tendo bastante problema em conseguir mapear esses PDFs. Essa ferramenta aqui, ela já tá em torno aí de mil dólares de MRR. Então a cada mês tá faturando aí com uma receita mensal de mil dólares. E uma plataforma bem interessante brasileira do empreendedor Tiago Costa é o Automarticles. Não sei se é assim que se fala, mas automatiza a produção de artigos de blog. Então é uma ferramenta muito boa pra você conseguir criar aí artigos de blog um pouco mais focada aí pelo público, pelo público brasileiro, né? Com a língua portuguesa. Então ela acaba sendo bem útil e de uma forma aí prática a gente consegue criar vários artigos de blog que já vão ranquear de uma forma SEO muito boa. Depois dá uma olhadinha, é uma ferramenta bem interessante e tá com faturamento aí de MRR de mais de 10 mil reais por mês. E uma ferramenta pra você criar mini cursos com IA é esse Mini Curse Generator. Depois você pode dar uma olhada, também tá no Project Hunt. E a gente consegue aqui criar cursos e mini cursos de uma forma aí muito prática com IA, tá? Essa ferramenta, ela já tá faturando cerca aí de 5.500 dólares por mês de MRR. Ferramenta bem interessante que a gente consegue utilizar aqui e também pegar de alguma ideia pra construir no Brasil algo similar. E nessa linha de cursos a gente também tem o Learning Studio AI, que é uma ferramenta brasileira pra criar cursos online, tá? Então a gente consegue a partir aí de um assunto do curso, já criar uma plataforma, um curso completo e é uma ferramenta que já tá com mais de 20 mil reais de MRR. Então todo mês tá faturando mais de 20 mil. E uma outra plataforma brasileira é a Clarice AI, tá? Que a gente consegue criar vários tipos de texto, de conteúdos na web, de scripts pra vídeo. Então é algo que fica bem prático, integrado com IA e é uma plataforma aí que já tá faturando mais de 30 mil reais por mês, tá? De MRR. Depois pode dar uma olhada, ela tem várias funcionalidades interessantes e tudo integrado com IA, tá? Depois dá uma olhada, a Clarice AI é uma ferramenta bem interessante pra criar aí conteúdos com IA. E aqui no Brasil também a gente tem a Chat EDV, tá? Do empreendedor Paulo Dantas, que é uma ferramenta de IA focada pro nicho de advogados, tá? Então é um microsasso e é focado pro nicho. E daí a gente consegue aí ter várias aí funcionalidades pro nicho de advogados e junto aí também com o IA, pra eles também não perderem tempo e conseguir aí ter mais otimização nas suas tarefas aí dos advogados, tá? Essa plataforma já tá com mais de 70 mil de MRR. E uma outra plataforma brasileira focada em IA e WhatsApp é o James, que a gente consegue criar um chatbot conectado com o WhatsApp de uma forma muito prática. Então depois pode dar uma olhada, mas você cria aí, ó, agentes pra conseguir responder dúvidas de atendimento, consegue entender áudio, responde também com naturalidade e aqui também mostra como é que funciona, né? Teve aí, ó, já mais de 9 milhões de atendimentos. Você consegue também testar grátis e é uma ferramenta aí bem completinha que traz essa praticidade do uso do WhatsApp integrado com IA. Essa ferramenta aqui, a plataforma James, fatura mais de 100 mil reais por mês de MRR. E uma plataforma gringa aí, um microsass bem famoso, é o Typing Mind, que é uma alternativa ao chat GPT. Ou seja, aqui o foco é construir uma plataforma pra equipes conseguirem utilizar vários modelos. Depois pode dar uma olhada aqui, ó, mas a gente consegue com a mesma plataforma utilizar o GPT-4, o Gemini e o Cloud e dessa forma aí fica algo bem prático, tá, ó, tem várias funcionalidades diferentes e a gente consegue aqui personalizar e mais focado pra equipes, ó. Aqui a gente consegue também escolher qual modelo que vai ser, tá? Então aí tem vários modelos que a gente consegue adotar. E essa ferramenta já tá faturando mais de 30 mil dólares por mês. É um empreendedor bem famoso que ele posta lá no Twitter também, em Building Public, mas com mais de 30 mil dólares aí, que dá, sei lá, mais de 150 mil reais por mês só com essa plataforma, tá, de assinatura. Depois dá uma olhada aqui, é uma plataforma bem interessante e depois segue ele lá no Twitter que ele vai dando insights sobre como tá sendo construir os microsass dele. E uma outra plataforma que tá faturando alto, esse microsass aqui que a gente consegue conectar e gravar áudios pra ele organizar os nossos áudios em textos e fica tudo bem organizado, né. Então ele, você grava a sua voz aqui e aí consegue mudar o estilo e organizar aqui todas as suas anotações. Então tem várias funcionalidades aqui e tá sendo usado aí por muita gente, tá. Depois dá uma olhada que é uma plataforma bem interessante e já tá famosa com faturamento aí de mais de 60 mil dólares mensais de MRR. E uma outra plataforma aí bem famosa também nesse mercado de microsass é o ShipFest, tá. Então a gente consegue criar a nossa própria startup com algumas ferramentas aqui, alguns modelos já pré-prontos, pré-estruturados. E dessa forma você consegue aqui pagar uma assinatura e ter todo o acesso aí a essa metodologia, as ferramentas pra construir a sua startup de uma forma muito rápida. E aqui você consegue ver também o Mark, ele também é bem ativo no Twitter, depois segue ele que ele dá várias dicas de como ele tá construindo as startups dele, né. Nesse caso esse microsass, mas é bem interessante que a gente consegue aqui ter um valor e ele já faturou aí, ele tá faturando mais de 100 mil dólares por mês. É uma ferramenta aí que tá sendo um case de sucesso. A única coisa aqui que eu não entendo, né, como que o pessoal aqui não conhece no code, pô, tá fazendo tudo com código, daria pra fazer também com no code de uma forma aí super rápida, usando, sei lá, o Flutter Flow, o Supabase, o Stripe. Então a gente consegue ter também uma stack no code e criar aí algo super rápido, né. Então se isso já tá dando certo, muito certo, aliás, muito validado, daria pra criar algo parecido com uma stack de ferramentas no code. Fica a ideia aí pro seu próprio microsass. Depois eu recomendo até que você siga o Mark no Twitter, que ele vai aqui, ó, comentando tudo como tá sendo a produção do microsass dele, tá. Então ele comenta aqui quanto que ele tá ganhando, com relação também a acessos, enfim, tem várias informações aqui interessantes pra você ver o dia a dia da construção de microsass do zero, que já tá faturando aí, ó, 133 mil dólares por mês, tá. Ele tem vários outros microsass aqui, então faz uma conta no Twitter e acompanha essa galera aqui, o pessoal manda só conteúdo quente lá no Twitter. E uma outra plataforma é o SimFlow pra você criar agentes que vão conseguir aí fazer ligações em call, né, em ligações pra clientes com o IA. Então é uma ferramenta bem interessante que você consegue fazer isso tudo integrado com o IA. E o mais legal de tudo é que essa ferramenta foi feita com no code, no caso do Bubble. Então, ó, é esse daqui, ó, IA. E você não consegue identificar realmente que é uma IA falando, você parece que é um atendente. Depois dá uma olhada aqui e fica mais claro isso. E esse daqui é o site oficial, tá, da SimFlow, que é pra você criar agentes com IA pra fazer aí atendimentos via voz, tá. E tem várias outras funcionalidades aqui também que dá pra fazer, mas esse é o principal deles, tá, ó. Consegue fazer aí chamadas por telefone que os agentes em IA vão conversar com os clientes. É interessante depois testar como é que tá em português, né, porque o foco aqui, pelo que eu vi, tava em inglês. Então, você consegue integrar tudo aqui e essa plataforma foi construída com no code. Depois, se você entrar no site do Bubble, vai mostrar a história do SimFlow. E aí, em seis meses, teve mais de 7 mil usuários e já recebeu 1.8 milhões de dólares de investimento. Então, pra quem duvida do no code pra criar plataformas, startups ou SaaS aí, robustos, aqui, ó, dá uma olhada nesse artigo que mostra como é que foi feita a história aí, tudo feito com no code e hoje já recebeu mais de 2 milhões de dólares de investimento. E a última plataforma que eu trouxe aqui pra você, o MicroSaaS, é o Geniz, tá. E é pra criar artigos científicos utilizando IA. Então, aqui você pode dar uma olhada como é que funciona. A gente consegue criar aí esses artigos de uma forma muito mais facilitada. Tem aqui a utilização pelas grandes universidades. E aqui a gente consegue citar, ter a parte de diferenças focado realmente pra artigos científicos, tá. A plataforma é bem grande e ela fatura mais de 500 mil dólares por mês. Então, foi a maior que eu achei aqui nas pesquisas que eu tava fazendo. Isso daí dá, o quê? Mais de 2 milhões e meio de reais por mês só de receita recorrente, só de MRR. E eu aconselho também a acompanhar o David Park aqui no Twitter, que ele vai mostrando também como é que foi a história e como é que tá sendo a evolução desse MicroSaaS, ó. Aqui, recentemente ele colocou que ele atingiu 500 mil dólares de MRR no mês. Então, imagina isso. O tamanho da ferramenta, a quantidade de clientes. Acho que tem mais aí, tem mais de 2, 3 milhões de clientes que já usaram. É uma ferramenta bem grande e com alto potencial aí integrado com IA. Espero que você tenha gostado dessa lista e tenha te ajudado a ter várias ideias pra construir o seu próprio MicroSaaS conectado com IA. E o melhor de tudo é que todos os MicroSaaS que eu citei aqui, você pode utilizar ferramentas no-code pra QA. Então, você não precisa ter conhecimento prévio em programação. Unindo no-code com IA, você consegue em poucas semanas tirar a sua ideia do papel e criar seu aplicativo, seu SaaS, a sua plataforma conectada com IA sem precisar de código. Pra entender melhor, eu vou deixar o link da Masterclass que você pode ver e entender como é que tá sendo essa revolução de no-code com IA. E além disso, eu te convido pra você conhecer a nossa formação no-code IA, onde a gente mostra como que você pode construir qualquer tipo de aplicativo software utilizando aí no-code IA. Então, a gente dá os fundamentos, a gente também dá as melhores ferramentas de IA e os melhores modelos pra você conseguir se achar e escolher qual que é o melhor pra você. Além disso, a gente oferece todo o aprendizado aí pra você entender como é que funcionam as ferramentas no-code e quais são as melhores do zero ao avançado. E depois aqui a gente tem vários cases bem interessantes unindo no-code com IA pra você criar o seu aplicativo do zero, tá? Cases aí do zero mais simples e cases mais avançados, inclusive integrando com o WhatsApp. E aqui a gente tem um projeto aí do zero, onde a gente faz o micro SaaS desde o planejamento do produto, o planejamento das ferramentas até a construção aí passo a passo e conexão com IA. Onde o seu próprio agente de inteligência artificial, ele vai conseguir conversar com o banco de dados, tá? E depois a gente tem aulas mais avançadas. Aqui a gente já tem aulas sobre N2N, aulas sobre FlowWise e aulas sobre micro SaaS como tirar a sua ideia do papel e colocar aí no mercado. Então te espero dentro da formação e bora aprender mais sobre esse mundo de no-code IA focado aí pra micro SaaS.